Galera, um bom dia para você. Estamos aqui nesta plena manhã, dia 17 de setembro, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, comente os nossos vídeos e ajude-nos a levar a Palavra do Senhor até os confins da terra. E Amós 4, 12 nos diz, Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. E prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor, teu Deus. Nesta manhã, meu amado, eu queria que você considerasse tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, que você goste ou não, entenda, é um processo que Deus está fazendo na sua vida, para que você entenda que Ele existe, que Ele é o Criador, que nele você encontra salvação, mesmo coisas difíceis, desafios que você encontra, decepções que você está vivendo. Este é o momento que Deus trabalha em você, para que você entenda que existe uma eternidade esperando para você. Não somente existe, mas que você precisa de preparar para encontrar com Deus. A nossa vida é o momento onde nós preparamos para entrar na eternidade. Israel não entendeu isso. Israel teve vários problemas, teve seca, teve muita coisa, doenças, muitas pestes. Um lugar teve seca, outro choveu demais. Mas, infelizmente, o pessoal não reconheceu quando Jesus chegou. O Evangelho de João declara que Ele veio para aqueles seus e os seus não nos receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Israel não perdeu essa oportunidade. E eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade, para que você cresça em Jesus, para que você entregasse a sua vida a Ele, entendendo que só em Cristo há salvação. Que Deus abençoe você nesse dia. Gosto muito desse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho um gênero, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado, prepare-se para entrar na eternidade. Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Então, meu amado, encontre Ele aqui. Encontre paz com Deus aqui. Viva na presença de Deus aqui. Arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. Antes que seja tarde demais. Deus o abençoe. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.